Vou cair na nave, é o Bolsonaro, o traficante, o que que vocês querem ver? Soque! Vou gravar e mostrar pra fora, é o Bolsonaro, o que que vocês querem ver? Soque! Hey, 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 hey! Já, é desse jeito meu parceiro, eu vou parar Pode ser outro, mas eu só preciso de dois pra se ganhar E tá ligado meu parceiro, vamo lá Essa energia negativa, esses pé que teu patrônio sempre vai espantar Vem que eu tô suave, é que vou te ganhar Desse jeito meu parceiro sempre vai, tu não dá Olha só tu faz machete, eu uso os oito mano Eu vou te esculachar pra cacete Pega a visão que eu te arregaço Você não é laranja, mas vai ficar só bagaço Você pega a minha rima, você pega a minha ideia Não importa o que eu faço, não importa o que a plateia Eu me corto comigo, mano por isso que eu te amasso Nessa batalha mano tu vai ficar só um pedaço Ah, tá perdendo a linha, não se agarante muito meu mano Não se agarante o ovo no cu da galinha Qual foi da tua melhor? Desse jeito meu parceiro trava não, tá de não, não Na moral melhor, eu vou te explicar Se prepara se você é a galinha, hoje eu vou te depenar O golpe é retumado, eu chego te amassando Nesse freestyle mano, hoje tu não tá ganhando Ah, para aqui, eu tô tranquilão Um frango tá bolado, meu parceiro do surf, eu sou campeão Pega a sua visão, aqui tô tranquilão Tá ligado, foi atropelado Feio pra caralho, foi um caminhão Esse é o instrumental Eu sou frango, você parece um chester de natal Ah, meu amigo, eu chego aqui remando Me bater retumando, eu chego te amassando Ah, desse jeito já tá na larica Meu parceiro tá ligado, tu chega aí e pega a fita Tá ligado meu parceiro, tu já tá fudido Gordinha, eu sou pesado, não dobro sentido Na moral, meu mano, você é só pesado mesmo Dois TVs rimando, sabe que não tem nenhum meio termo Bagulho é sério, mano, esse é improvisado Reza no segundo, primeiro foi amassado Aí família, aí fama aí pro Bolsonaro, aí família Se é pegadinha que eu faço lá em Madureira, moleque Sempre tem um que cai Família, seriedade, vamos começar a votação Começa aí meu nome, com todo respeito E é isso Rapaz, eu não quero uma pegadinha da Irã Você tá ouvindo a irmã dos MC, gritou palmo, grita pro outro, certo? Do meu lado esquerdo até o 2T Barulho só pra quem achou que foi o 2T Família Diferentemente quem achou melhor as rimas de horas Faça barulho, pode ganhar Pois tem um a zero, certo? Solta aqui de Artuzão Só tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só uma vez mesmo, mano Só uma vez mesmo, tá vendo? Aí, ó Na moral eu vou mandar um proceder Pra você é diferente Tu vai morrer ou vai correr O papo é retomando, te dou essas opções Porque tu não sabe fazer uma improvisação Você não mostrou postura, não mostrou vocabulário Você só mostrou pra mim que você é um otário Esse mês eu te atrapalho Você tá aqui sem salário Seu mano, tu é honra, mas não ocupe teu horário Ah, tá ligado? Aqui tu tá fugindo, te atropelou com o veículo Tipo, Deus saiu do círculo Se tu entende, meu parceiro é referência Tu não pega, meu parceiro Tu também é prepotência Tá ligado? Meu parceiro não deixa o japa depois Tá com três, aqui é tudo dois Na moral, meu mano aqui tô procurando Tiro na tua perna, escolho o canapão na mão É tipo três, eu chego sagaz Você falou de dois, é porque contigo eu bato uma vez a mais Porque você vai te apanhar, eu vou te ganhar O papel é reto, mano, tu sabe que eu sempre chego pra te amassar Ah, tá ligado? É minha rima em brasa Não te ensinaram, meu parceiro lá pra ver a família de casa Tá ligado? Pra tua panelinha, meu parceiro, o parceiro que tá em mim Minha rima é minha Panelinha, meu irmão Você não percebeu? Se eu trouxe a comida na panela, mano, tu comeu Por quê? Pelo amor de gostar, mano, vai crescer Você quer emagrecer, então faz um machete Ah, tá ligado? Meu parceiro, espera o champanhe Eu como com o meu dinheiro, tô sustentado pela tua mãe Só é melhor aqui na disciplina O dinheiro é meu uso, o que eu quero na rima Tá ligado, mano? Esse que é o capricho Você usa você mesmo Porque com dois anos tua mãe te jogou no lixo O papel é reto, mano Pegue a rosa Namorou o menor Pegue a rosa Ah, tá ligado? Vamos lá Primeiramente, meu mano, aprende a respeitar Tá ligado, meu parceiro? Não falei da tua mãe Fale é diferente E eu falei foi de champanhe Mais barulho pro segundo rote aí na família Vai família, sem desmerecer ninguém Se ligou família, batalha Não vai ter mil em silêncio Vamos dar uma moral pros MC Cês ouviram aí, meus MC Gritam pra um, grita pro outro, certo? Do meu lado esquerdo eu tenho um 2T Barulho só pra quem achou Não, não, não Calma aí, cês tão emocionado Agora, agora, agora Barulho só pra quem achou que foi o 2T Família Quem achou melhor as rimas de Horus Passa barulho, família Tá pra confirmar 2T Horus Falou assim, mano De falar legal, mano 2T pra próxima fase